O canal medieval apresenta A história do reino das Astúrias O reino das Astúrias originou-se a partir de um foco de resistência católica no extremo norte da península ibérica. Ele protagonizou uma das resistências e retomadas mais heróicas e triunfantes já presenciadas, marcadas pela guerra mais longa de toda a história, e representou o ponto de partida para o surgimento de muitas outras nações. Vamos conhecer a sua história? O reino das Astúrias foi um reino medieval que existiu entre os anos de 718 a 924. Desde a Antiguidade, a região que outrora pertenceu a este reino tinha sido habitada por muitos povos, sobretudo os de origem celta, como os Astores, que deram nome a esta região. Com a conquista romana da península ibérica, iniciou-se o processo de romanização, onde os habitantes locais absorveram a cultura e os costumes romanos. Com a difusão do cristianismo no império, os asturianos também foram evangelizados. Segundo a tradição da igreja, a conversão desses povos, que até então eram pagãos, foi iniciada pelo apóstolo São Tiago. Crônicas antigas relatam que São Tiago pregou por toda a região. Ato este que é reverenciado até hoje por meio das peregrinações empreendidas no caminho de Santiago de Compostela. Séculos mais tarde chegaram os povos germânicos. Assim, invadiram a região os vândalos, alanos, visigodos e suevos, tendo estas duas últimas tribos se fixado na península ibérica. Apesar de alguns conflitos continuarem ocorrendo na região, gradualmente estas tribos se cristianizaram, estabilizando-se. Primeiramente, tornaram-se sedentárias e refinaram a sua cultura. Posteriormente, visigodos e suevos foram aprimorando suas estruturas e relações sociais, bem como constituindo seus próprios reinos. Entretanto, por disputas de sucessão no reino visigótico, os muçulmanos do Califado Omíada, oriundos do norte da África e conhecidos como Mouros, invadiram a península ibérica no ano de 711. Esta invasão espalhou o terror entre a população, ocasionando uma conquista avassaladora de toda a península ibérica em apenas 15 meses. Para manter a população dócil, os muçulmanos mantinham alguns membros das comunidades como reféns, obtendo assim a colaboração forçada da população nas regiões já conquistadas. Muitos nobres visigodos, que eram líderes militares cristãos, foram executados. Os impostos eram abusivos, as igrejas eram destruídas ou transformadas em mesquitas. A manutenção da cultura e da religião cristã, portanto, estava em xeque. E foi neste contexto que surgiu o reino das Astúrias. Quando tudo parecia perdido, um nobre de nome Pelayo se levantou contra a dominação islâmica. Após ser mantido como refém pelos Mouros, ele conseguiu escapar, escondendo-se no extremo norte. Nas Astúrias, recebendo refugiados dos quais muitos eram nobres. Juntos, eles criaram um núcleo heróico de resistência. As Astúrias até então passavam despercebidas pelos Omíadas, por tratar-se de uma região muito remota, montanhosa, e que, portanto, não representava nenhum interesse estratégico para os muçulmanos. Assim, no ano de 718, Dom Pelayo foi aclamado rei pelos outros nobres, tornando-se o fundador do reino das Astúrias. Este ano pode ser considerado como o pontapé inicial para a Reconquista Ibérica, uma guerra que, entre idas e vindas, durou cerca de 774 anos. Logo, o mais novo reino europeu e cristão precisaria enfrentar seu primeiro grande desafio na dramática Batalha de Covadonga, que foi uma das batalhas mais épicas de toda a história, a qual abordaremos em outro vídeo. Resumidamente, com uma brilhante estratégia e empregando táticas de guerrilha por meio de emboscadas, Pelayo e seus homens suplantaram os Omíadas, contando com ajuda até mesmo de camponeses, vencendo a batalha. Para os Omíadas, a derrota não foi tão significativa, mas para os asturianos, o resultado foi promissor. É preciso entender que a guerra que se iniciava tinha características assimétricas. Usando uma analogia, podemos dizer que as Astúrias, comparadas ao califado Omíada, eram como o rei Davi lutando contra Golias. Embora esta vitória inicial do reino das Astúrias não tenha garantido grandes conquistas, o fato é que a notícia se espalhou e promoveu uma renovação na esperança dos cristãos, que a partir de então migravam para o norte em levas maiores. Com isso, Pelayo engrossou suas fileiras, reforçando suas tropas na luta contra o domínio Omíada. Logo vieram outras batalhas e gradualmente o reino das Astúrias conseguiu se impor, reconquistando territórios e atingindo em sua máxima extensão uma área considerável, dominando sobre toda a cordilheira cantábrica, da Galiza até a Viscaia. O auge do poder asturiano foi atingido no reinado de Afonso III, o Grande, conhecido como Afonso Magno, que governou as Astúrias entre os anos de 866 a 910. Neste período, o reino possuía todo o noroeste e partes do norte da Península Ibérica, estendendo-se desde a cidade do Porto, hoje em Portugal, até Álava, na atual Espanha. O reino das Astúrias teve várias capitais, tais como Cangas de Onís, San Martín del Rey Aurelio, Pravia e Oviedo. A religião oficial era a religião católica, a forma de governo era uma monarquia. Os idiomas empregados e desenvolvidos naquele território ao longo da história foram o bretão, o latim, o gótico, o asturo leonês, o galego português e o castelhano. Uma característica importante da cultura asturiana provinha de sua devoção à Vera Cruz, termo que significa verdadeira cruz, referindo-se às relíquias sagradas obtidas pelos asturianos e que para eles era uma fonte de graças e favores celestiais. O próprio Dom Pelagio teria portado uma relíquia da cruz verdadeira em suas batalhas. Tais relíquias foram posteriormente contidas em relicários com o formato de cruz, sendo feitos em ouro e pedras preciosas com o máximo de dignidade possível. Eles resistiram ao tempo e são conhecidos como a cruz dos anjos e a cruz da vitória. Tal devoção é também o principal símbolo das astúrias até os nossos dias. Um detalhe, o primeiro nome do Brasil foi Ilha de Vera Cruz e o nome não foi dado por acaso. Os portugueses se entendiam como continuadores dos asturianos e também nutriam uma forte devoção a estas relíquias. E como chegou ao fim o reino das astúrias? Na verdade, trata-se de um reino que não morreu. Ele estendeu a sua vida para outros reinos. Isto ocorreu no início do século X, por meio de Garcia, filho de Afonso III. Por conta de uma alteração no eixo político interno das astúrias, o reino passou a ser conhecido por outro nome, vindo a se chamar Reino de Leão, reino este que também merece um vídeo à parte. Muitas batalhas, crônicas e lendas das astúrias que por sinal são intrigantes, também serão exploradas em publicações futuras. Por hoje é isto, caros amantes da Idade Média. Curtam este vídeo e se inscrevam no canal. Ativem o sino para receber as notificações. Seu apoio é muito importante para a manutenção deste canal. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho